Pronto, tá aqui. Então eu vou explicar o código Python, enquanto o código do Arduino tá abrindo lá, eu vou explicando pra você aqui o código Python. Então a primeira coisa que você tem que fazer é importar a biblioteca, pra que nós vamos utilizar GPIO, tá? É, nesse caso aqui, não precisa nem utilizar GPIO, mas enfim. Nós vamos utilizar Time, vamos utilizar Serial, tá? Porque nós estamos utilizando a comunicação Serial. E aqui, ó, é muito importante que essa velocidade aqui, ela seja igual à velocidade do código do Arduino, tá? Então aqui é 9.600 bits por segundo. Aqui você vai declarar o objeto Ser na porta Serial aqui, tá? Você vai aqui, e aqui tem algo que eu quebrei um pouquinho a cabeça, mas eu consegui, tá? O que acontece? Dado Arduino, STR e dado válido, STR. O que significa isso, Gustavo? Ó, preste atenção. É, vou explicar de forma geral e depois eu vou de forma técnica aqui. Quando você tá fazendo troca de comunicação entre módulos, quando você tá enviando e recebendo informações, seja Wi-Fi, seja via RF, seja via Serial, não importa. Geralmente, né, pode ser que em alguns casos, essa informação, ela vem em forma de um pacote, né? Vem em forma de uma cadeia de string, né? Então, você precisa fazer o tratamento para você abrir o pacote. Quando você recebe a encomenda do correio, aí você tem que abrir, você tem que saber onde vai abrir, saber onde vai, até você retirar o conteúdo daquele pacote. É a mesma coisa. Você precisa saber fazer o tratamento do pacote que você está recebendo. E nesse caso aqui, o que é que tá acontecendo? Quando o Arduino envia uma mensagem, eu recebo um pacote, né? Via Serial, eu recebo um pacote. E aí, eu venho destrichando esse pacote, até chegar onde eu quero. Então, perceba aqui, ó, que nesse código aqui, eu faço a leitura do código que vem do Arduino, e eu coloquei uma sequência de 1 a 3, por quê? Porque, dependendo da leitura, esse pacote vai ser menor ou maior. Então, eu vou precisar de uma rotina de leitura, dependendo do tapão do pacote que eu vou ler. Nesse caso, eu coloquei de 0 a 3, né? Coloquei 3 interações, porque eu vi que os pacotes que eu vou receber não vai passar disso. Mas, dependendo do objetivo da sua comunicação, você vai precisar, né? Dependendo da natureza do objeto, da natureza da mensagem que está chegando, da forma com que ela está empacotada, você vai ter que ler de um jeito, ler de outro, fazer uma rotina menor, outra maior. Então, foi isso que eu fiz. Eu percebi que o tamanho da mensagem que eu estava lendo, até 3, era o tamanho certo, depois ele se repetia. E aí, o que eu fiz? Eu li aqui, e eu percebi que existia desse pacote uma parte que sempre era a mesma coisa, e a outra parte que era, de fato, o conteúdo, né? Que é o que realmente importa. E aí, eu percebi que o item da sequência de 0, né? Imagina que o pacote, ele vem 0, 1 e 2, eu vi que o 0 é o conteúdo da mensagem. E por isso que eu coloquei aqui, ó, dado válido é igual a dado arduino 0, ou seja, esse dado lido aqui. E aí, depois, o que eu faço? Eu vi, eu vi pelas características da mensagem, que se eu digitar um A de amor, né? A de abacaxi, vai vir a 97. Se eu digitar o B, vai vir a 55. E aí, eu comecei a fazer essa diferenciação dentro do código, como eu vou te mostrar agora. Tá certo? Então, eu vou fechar esse parênteses aqui. Basicamente, essa é a importância, né? De você entender essa comunicação via pacote, tá? Então, dando uma olhada aqui mais pra frente, tá? Então, aqui, do nosso código Python, aqui tá dado arduino, pacote, dado válido do pacote, try, wallet try, ou seja, o loop infinito aqui. E aqui, ó, controle, input, digita o sinal de controle, ou seja, o código Python vai me esperar, ele vai esperar, me esperar pra que eu digite alguma coisa aqui no teclado, tá? Do computador. Nós sabemos que esse input aqui, ele que vai para o arduino, ele vai ser enviado de forma direta, tá? O input, a interface com o usuário vai ser toda com o arduino. Então, nós não vamos utilizar exatamente isso aqui. Agora, vamos utilizar isso aqui, ó. Série A, white. E aí, nós vamos utilizar essa variável aqui, ó. Controle, ou seja, o que eu li daqui, tá? Então, eu vou empacotar. Veja que se de um lado eu faço o desempacotamento, aqui eu estou fazendo um empacotamento, né? Então, quando você vai enviar uma mensagem, você precisa empacotar da forma correta para o receptor receber da forma correta, tá? Aí você dá um tempinho aqui pra não dar conflito entre as leituras, faz o laço de repetição aqui que eu já expliquei, faz a leitura aqui do dado que estiver vindo do arduino, se for o caso, e aí faz o teste dependendo do sinal que for lido, tá? Então, veja que está conforme a nossa lógica de programação, aqui do código Python. Primeiro eu envio o sinal aqui para o arduino e depois eu leio.